O bioma cerrado, além de contribuir para alimentar as águas dos rios e as águas subterrâneas, também colabora para a manutenção dos recursos hídricos aéreos, que são os famosos rios voadores que vêm da Amazônia. A floresta amazônica bombeia para a atmosfera a vapor d'água em invasão semelhante ao rio Amazonas. Essa massa de ar úmido flui para o centro-sul do continente e chega até o centro-oeste e sudeste do Brasil, onde precipita na forma de chuva. Dessa forma, são os rios voadores que asseguram a umidade no centro do país e mantêm os níveis dos nossos reservatórios de água para abastecimento público, para irrigação e para geração de energia. Em sua viagem pelo Brasil, os rios voadores são reciclados várias vezes ao longo do caminho, por meio da vegetação do cerrado. Por isso, a manutenção do cerrado é garantia de vida, de água nos rios, no subsolo e acima de nossas cabeças. O Projeto Rural Sustentável Cerrado investe na manutenção dos recursos hídricos e na preservação dos serviços ecossistêmicos da região. O Projeto Rural Sustentável Cerrado é garantia de vida, de água nos rios, no subsolo e acima de nossas cabeças. O Projeto Rural Sustentável Cerrado é garantia de vida, de água nos rios, no subsolo e acima de nossas cabeças.